O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Ou 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão O amor é como um dia Eu quero ver agora Quando ela me ligar Não vai falar comigo Porque telefone mudo Não pode falar, né? É a luz da escuridão Eu quero que risque meu nome Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Só aprender Não pode chamar Cansei de curar sua alegria Toda a segunda muda Tenha dúvida Os arrastes ого Forta troende Minha ut姑ув消 Minha 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 Você me pede na carta que eu desapareça E eu nunca mais te procuro pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Querendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com esta dor que me invade? Mata este amor, eu me mata o silume O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas nos meus sonhos de noite é de beijos e abraços Porque os sonhos são meus, ninguém rouba ou nem tira Melhor sonhar a verdade que amar a mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com esta dor que me invade? Mata este amor, eu me mata o silume Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Aonde A quem sorri Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde? Eu morro de amor por ela e ela vem aí Ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Oh, por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela vem aí Ela vem aí, noite fria, madrugada Vou por aí, vou por aí Pra onde ir Vou por aí, vou por aí Soluços profundos revelam a minha alma Você, roxinol de minha vida É que me faz chorar Você beija a flor dos meus sonhos Toda a primavera Hoje tem ideia Ser uma ave para te buscar Você é meu sonho bonito Sonho colorido Você é bom divino que aos céus preciso clamar Deus, este amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo Pra sozinho caminhar Deus, hoje sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Deus, este amor é a minha vida Deus, este amor é a minha vida Deus, este amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo Pra sozinho caminhar Deus, hoje sei que nada sou Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha A noite está fria Não deixe teu corpo Não deixe teu corpo sem cobrir Encoste em mim Porque em seus braços quero dormir Me abraça e me beija Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Não diga nada Não diga nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite até o lado O que importa sofrer Por mim Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite até o lado O que importa sofrer Porque eu levo a certeza que um dia Amei você Amei você Amei você Amei você Depois de muito tempo acostado Já cansado de tanto sofrer Esta noite dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a canha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor e saudade Amor e saudade Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no culto E logo desapareceu E logo desapareceu Você se transformou no culto Amor e saudade Amor e saudade Amor e saudade Amor e saudade Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho da minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordar Naqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço da minha vida, razão do meu parecer Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Pedaço da minha vida, razão do meu parecer Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Viajando pra Mato Grosso Aparecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso, desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinhos dela Eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida Lembranças do meu passado Jamais eu esquecerei A imagem bela de um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado Ofrando bola de pressa Em meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Aparecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Quanta coisa linda Ainda vejo dentro dos seus olhos Me levando lá pro fundo do seu coração Brilham milhões de estrelas Brilham milhões de estrelas No céu dos meus sonhos Acendendo a luz divina da nossa paixão Nos seus olhos E me afasto em silêncio E me afasto em silêncio Da solidão No seu corpo eu descubro a flor do carinho Nos teus caminhos encontrei a minha direção O bem que me afasto em silêncio Aumenta cada dia mais Quem olha nos meus olhos Vem olha nos meus olhos Vê essa felicidade Só ela que me deixa assim Gostando de gostar de mim O velho eu nunca conheci O rosto da saudade Nos seus lábios mato a sede E de todos os desejos E me afasto em silêncio Da solidão No seu corpo eu descubro a flor do carinho Nos teus caminhos encontrei a minha direção O bem que este amor me faz Aumenta cada dia mais Quem olha nos meus olhos Vem olha nos meus olhos Vê essa felicidade Só ela que me deixa assim Gostando de gostar de mim Com ela eu nunca conheci O rosto da saudade Com ela eu nunca conheci O rosto da saudade Com ela eu nunca conheci O rosto da saudade Com ela eu nunca conheci Algum espel vaig Com ela eu nunca conheci O meu corpo eu nunca conheci O meu filho E bunu você tem Eu te peço porque eu sou menina Por favor não se iluda comigo Sou cansado e não posso te amar Falo a ti porque sou seu amigo O que queres saber de mim No instante eu lhe digo a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muitas felicidades Sei que um homem tem o seu jeito De amar um alguém nesta vida Não contendo aquele se ama Ser sincero a sua querida Tô em busca de alguém que é livre É o conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Farei tudo pra te esquecer Esquecendo de mim para sempre Farei tudo pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Meu consolo é chorar Fui gostar de uma mulher Que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo conformar Ai meu querido Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo esta mulher Primeira vez que eu te vi Meu coração balançou Seus olhos brilhou Seus olhos brilhou nos meus Meu pensamento mudou Arrisquei a minha vida Para ganhar Para ganhar o seu amor Ai meu Deus Mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo esta mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo esta mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo esta mulher Mulher, 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 mulher Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura pra te encontrar Avança o vermelho do trânsito, o verde é o teu olhar Onde estarás? Onde estarás? Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Toda noite saio à procura pra te encontrar Avança o vermelho do trânsito, o verde é o teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Avança o vermelho do trânsito, o verde é o teu olhar Avança o vermelho do trânsito, o verde é o teu olhar Avança o vermelho do trânsito, o verde é o teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Ainda Onde estará Com muita esperança Com muita esperança Junto com as coisas Quero por lembrança O beijo a Deus Pra depois sumir Este foi o meu último beijo Este foi o meu último beijo Satisfiz o meu desejo O pior foi te perder Resignemos, ó querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer Esta é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus E parte Não vou nem sequer pedir-te um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com descreço assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi 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 a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre Perdi Os meus sonhos de amor Morreu Morreu Doando no seu coração Eu morri Perdi Perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu ouvi Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou ficar com ele Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou ficar com ele Quanta menina bonita eu vejo aqui do meu lado Nesta noite ninguém dorme, todo mundo acordado Na hora da despedida, aí que a menina chora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou ficar com ele Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou ficar com ele Tendo amor e saúde da vida eu não reclamo Eu amo a vida que leva e levo a vida que amo Ganhei o ouro do sol, ganhei a carta da lua Estou ganhei a carta da lua Estou ganhando o amor De quem mora nesta lua Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou ficar com ele Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa, eu vou ficar com ele Gostei muito desta casa, eu vou ficar com ele Gostei muito desta casa, eu vou ficar com ele Pediu de joelhos o meu perdão O fim dos seus olhos tristes, o prendo rolar Mas eu disse não, somente não Por Deus, eu quis perdoá-la Mas não fui capaz, pra voltar pra fora Eu perdoaria, mas meu coração, jamais Como eu poderia perdoar aquela Que em minha vida só me maltratou Como eu poderia arrancar a mágoa Do meu coração, que é ela Chorando por dentro, sorrindo por fora Eu mandei embora meu antigo amor Quando ela saiu, eu fechei a porta Vejei seu retrato e chorei de dor Você me pede, esta noite que estamos juntos Que eu fique, que faça você feliz Eu peço desculpas, mesmo chorando Eu abro a porta O seu destino, infelizmente, eu não fiz Agora resta partir, vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confesso que sem você E não dorme Confesso que sem você Não vou dormir Não vou dormir Confesso que sem você Não vou dormir Não vou dormir Não vou dormir Meu grande amor Somos dois barcos tristes Que navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Aonde vamos não existe corpo No mar da vida somos clandestinos Dois condenados a morrer de amor Na tempestade do fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra obriga a cumprir O que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem pedir Em minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Porque o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Hoje perdidos pelo mar da vida E enfrentando a onda cruel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Jamais iremos alcançar o porto Jamais iremos alcançar o porto O nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Com a querência distante Sou um boiadeiro herdante Que nasceu naquela serra Com meu cabalo Corre mais que o pensamento Ele vem a passo lento Porque ninguém me espera Tocando a bonhada Tocando a bonhada Eu vou cortando estrada Tocando a bonhada Eu vou cortando estrada E não vou cortando estrada Ponto o pernante Com caprichos é recente Mas que para esta gente Voltarim das alterosas Pegue um laço Não se entregue Chame o cachorro canteiro Que esta vez é perigosa Olhe na janela, ué, 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 que linda donzela Olhe na janela, ué, 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 que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa meu gado passar, vou cumprir com minha sina Lá na baixada quero ouvir a siriema E lembrar de uma pequena que eu deixei lá em minhas Ela é culpada, ué, 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 se vivo nas estradas Ela é culpada, ué, 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 se vivo nas estradas O rio tá calmo e a banhada vai nadando Veja aquele boi Bernando, Chico Bento, corre do lado Laço mestiço, salve ele das granhas Tira o gado da campanha pra viagem continuar Com destino a Goiás, alé, ué, 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 E nascerás Vem Subi-go, subi-go É limão do piseiro, é limão do piseiro Estouro do paredão, papai O dono da lancha chegou Vem Eu tô de olho na novinha que tá mexendo o bundão Tô patrocinando tudo, meu pé é o churrascal Sou eu do dono da lancha, o cabeça branca então vem aluxar Sou eu quem comanda tudo, pra abrir o chupando nós vamos sumar O som topado aqui da lancha é pesado, no grão pra galera dançar Prepara pra dar um sentado, gatinha vem pra cá em alto mar Pode estourar a chandó, e agora vamos brindar Prepara o xeré card, meu cartão eu vou passar Pode quebrar, e pode dançar E pode chorar que meu cartão eu vou passar E pode sentar, e pode travar Prepara, vai ter sentada, vai, vai, vai São Clássedeias, ou Las Vegas Paredão das famílias, no prédio divulgações Alô Beri, a Vig Produções Saber o que é o metal Eu tô de olho na novinha que tá mexendo o bundão Tô patrocinando tudo, meu pé é o churrascão Sou eu o dono da lancha, o cabeça branca então vem aluxar Sou eu quem comanda tudo, pra abrir o chupando nós vamos sumar Sou topado aqui da lancha, é pesado no grão pra galera dançar Prepara pra dar uma sentada na lancha em alto mar Pode estourar o xandó, agora vamos brindar Prepara o xeré card, meu cartão eu vou passar Pode quebrar, e pode dançar E pode chorar que o cartão eu vou passar E pode sentar, e pode travar Pode carar que o cartão eu vou passar Pode quebrar, ouro e cura e music Obrigado é de tentação Load CDs, GP acessórios JR, aí tu grava papai César, divulgação, sabe eu Que que é o metal Gol, elas pegas Tu se divulgações Libri divulgações Show papai Você falou que ia pegar minha avó, minha tia Tá difícil, moleque Ela vai te esbagaçar, pai Ha 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 A minha tia tá solteira, doidinha pra namorar Ela tem 80 anos e não pode engravidar Ela dá uma de novinha, não sei se vai aguentar Com o Romareixo no comando, a galera vai pirar Vai bagaçar a veia, vai te bagaçar Vai bagaçar a veia, vai te bagaçar Vai bagaçar a veia, vai te bagaçar Ela chega no baile, bota tudo pra aturar Vai descendo até o chão e faz a bunda balançar Vai bagaçar a veia, vai te bagaçar Vai bagaçar a veia, ou vai te bagaçar Ou você vai bagaçar a veia, ou ela vai te bagaçar Ha 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 Eu quero ver papá A minha tia tá solteira Doidinha pra namorar Ela tem 80 anos e não pode engravidar Ela dá uma de novinha, não sei se vai aguentar Com Romarecho no comando, a galera vai pirar Vai bagaçar a véia, vai te bagaçar Vai te bagaçar, vai bagaçar a véia Vai te bagaçar Ela chega no baile, bota tudo pra atorar Vai descendo até o chão e faz a bunda balançar Vai bagaçar a véia, vai te bagaçar 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 Sola, Gileno! Sucesso! Clébio Estúdio, gravando tudo brother, sucesso Romareixo no comando, vem com nós Bate em bagaça